Amigos, o Internacional tem um jogo importante, eu não vou dizer decisivo, ainda senão a gente começa a banalizar as coisas, mas um jogo importantíssimo contra o São Paulo. Ganhando o Inter passa do próprio São Paulo e chama para dança outros times como o Cruzeiro, o próprio Cuiabá que começou bem a competição, agora perdeu 4 na sequência e o Inter começa a ficar 7, 8 pontos da zona de baixo. Hoje o Internacional está a 5 pontos, então o Inter pode ficar aí numa situação bem melhor, bem mais tranquila em relação a esse mau humor que se tem na tabela de classificação. E não é para menos, o Inter não ganha desde 25 de julho, 25 de julho, quando com gols de Jean Dias e Alemão, venceu o América Mineiro por 2 a 1. São 80 dias que o Inter não ganha, 10 jogos que o Internacional não sabe o que é vencer no campeonato brasileiro. O Inter tem 7 desfalques, Rocher, Enner, Arangues, Vitão, Johnny, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Preocupação com o gramado molhado? Sim, preocupação para ambos os lados. O Inter tem partida decisiva contra o Fluminense daqui a 15 dias, quer contar com todos os jogadores titulares, já sabe que vai contar com o Vitão para esse jogo contra o Flu lá no Rio de Janeiro e não pode perder mais jogador importante. Pelo contrário, quer recuperar inclusive Pedro Henrique, que teve aquele problema no braço, se lesionando na última partida antes da parada da data FIFA. O São Paulo tem a mesma preocupação, tem uma decisão logo ali, domingo contra o Flamengo, primeiro jogo no Rio, segundo jogo no Morubi, esse jogo até vou comentar pela Rádio Grenal, já perdeu o Arboleda, que é zagueiraço, jogador que pertence à seleção equatoriana. Pois é, o que faz o Internacional? Diminui a previsão para 20, 25 mil e espera que o torcedor ajude a carregar esse time cheinho de desfalques. Cudê ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, não ganhou no Campeonato Nacional, a última vez que o Inter venceu ainda era o técnico Mano Menezes. Depois desse jogo o Inter joga contra o Atlético Paranaense, lá no campo sintético do Paraná. Então seria de bom ao Vitre que ganhasse hoje, para não ter que colocar o time titular, inclusive o próprio Vitão retornando, para uma partida antes do jogo contra o Fluminense. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, o Inter terá um pequeno espaçamento, seis dias para a partida primeira decisiva contra o Flusão. Hoje tem decisão na Série D, não tem nada a ver com o Inter, só para não esquecer ferroviário e ferroviária. Caxias ficou fora, perdendo para o ferrinho lá, o ferroviário do Ceará. Hoje também tem outro jogo que interessa a Grêmio Internacional, Flamengo e Atlético Paranaense. Esse tipo de jogo é bom que termine sempre empatado. A grande chance é de Luca, nessa noite, no Beira Rio. Vamos ver se ele confirma e vamos ver se o Inter sai desse atoleiro, digamos. Ativo Ultra, eu e você na maior atividade sempre. 0800 003 15 00. 0800 003 15 00. Ativo aí na sua casa. Maxi Econômica, toda terça é terça máxima. Sexta, sábado e domingo, feirão de fraldas da Maxi Econômica. E toda a linha Eon Wellness, de vitaminas como esta, óleo de coco. Desco. Vem comprar barato no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. KTO.com. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. KTO.com. KTO Underline Brasil, se tiver alguma dúvida. E o código HASH, você ganha 20% de reaplicação já na primeira aposta. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul, revisa 30 itens do seu automóvel de forma gratuita. Mas pela assessoria, doutor Milton Matana, fazendo assessoria a mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 3950588. Evidência. Terceirizar é evidente com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércios em geral. Escolas, ligue 99018 7107. Fale com o Leandro. Exclusiva, revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais persianas. Arroba exclusiva, pisos e acabamentos no Instagram. New York, móveis sob medida, residencial e empresarial. Ligue 990991946280. 991946280. Imóvel oportunidade. Você paga 2 mil no ato, 30 vezes de 2 mil e e depois financia o resto. Não precisa dar nada de entrada. 991033299. Renus Metalúrgica. A maior e a melhor na produção de enfeites para calçados. No Feis Sinuísta, renus metais e plásticos. E T-DOX, 35 anos. Impermeabilizantes químicos e tintas. Agora com tinta emborrachada hidrorepelente.